Deixa eu cantar, deixa eu cantar Vem lá, se eu acolhar, se eu derrubar Deixa eu cantar, deixa eu cantar Deixa eu cantar, deixa eu cantar Deixa eu cantar, deixa eu cantar Quem vai tomar a volta e entrar na sua ceia? Só quem tem nada e deve entender E quem vai tomar isso de uma sua caseira? Deixa eu cantar, deixa eu cantar 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 Tchau.